Salve, salve, companheiros de viagem! Está começando mais uma jornada musical pelo acervo do programa Mais Caipira da TV, o nosso querido Viola Minha Viola. E hoje vamos mergulhar em um repertório pra lá de raiz com uma dupla muito querida e tradicional, Abel e Caim. O Abel nasceu em Itajubi, interior paulista, e o Caim em Monte Azul, também no estado de São Paulo. Os primos que de tão entrosados mais pareciam irmãos, tiveram outros trabalhos musicais antes de formarem a dupla em 67. Eu achei aqui no nosso baú várias passagens lindas dessa dupla, e nós vamos começar com algumas bem antigas pra matar a saudade. Bem-vindos ao Viola Minha Viola Especial! A Nascente do Rio Turco É um recanto de beleza, lá eu encontrei a cor, Enfeita a natureza, e na água desse rio, Despechei minha tristeza. Minha vida no passado era marca igual um féu, minha sorte era ingrata, meu destino era cruel, Mas ao lado desta flor, que pra mim caio do céu. Não preciso de mais nada, minha vida está mudada, está doce igual o mel. A Nascente do Rio Turco é um recanto de beleza, lá eu encontrei a cor, Enfeita a natureza, e nas águas desse rio, Despechei minha tristeza. Entre nós existe amor, não vai existir a Deus, eu sei que ela não quer, Perder os carinhos meus, ela sabe que eu não vivo, sem os doces beijos seus. Com essa mulher querida, eu estou vivendo a vida, e sempre perdi a Deus. A Nascente do Rio Turco é um recanto de beleza, Lá eu encontrei a cor, Enfeita a natureza, e nas águas desse rio, Despechei minha tristeza. De uma fã desconhecida, muitas cartas recebia, Respeitei seus sentimentos, por isso não respondia, Considerei folhas mortas que o vento a pautracia, O jardim de um coração que por mim de amor morria, Bem cedo desabrochada pela minha poesia. Alguém cheio de maldade, uma carta escreveu, Para essa pobre moça, dizendo que era eu, Sombrando do seu amor, a moça inocente leu, Fiquei sabendo depois, o quanto a moça sofreu, Não suportando o desgosto, chamando por mim morrer. Você fã desconhecida, que hoje no céu descansa, Foi vítima da maldade, deste mundo de vingança, Entre os anjinhos do céu, há de ver com segurança, E eu seria incapaz de matar a esperança, E um coração inocente como seu linda criança. Você, pã que por amor por mim entregou a vida, Vejo na luz das estrelas a sua imagem refletida, Olhar por este cantor, que canta com voz sentida, Enviando para o céu a canção da despedida, Que eu fiz para você, minha fã desconhecida. Lá vai um barco, navegando sobre o mar, Lá vai um barco, navegando sobre o mar, Vendo a despreção. Há desconhecida naquele barco, Vai o meu mundo que esplendo, Vai levando, Par bem distante o meu grande amor, Amor que perdi e outro ganhou O sonho de alguém que não despertou Eu amei demais aquele amor judeu Que me deixou no cais sem ter um adeus Caifotas voando sobre a praia A cantar O sor do rosto tem o gosto das águas do mar Pico de lágrimas na areia branca a brilhar E o barco sumindo, meu amor partindo Pra não mais voltar Amor que perdi e outro ganhou O sonho de alguém que não despertou Eu amei demais aquele amor judeu Que me deixou no cais Sem ter um adeus Sem ter um adeus Sem ter um adeus Oba! Amor que perdi e outro ganhou Que aqui por esta zona a vida está Tão apertada Desde onde, meu amigo, estou aqui na estrada Esperando uma carona lá pra minha terra amada Sem ter um cruzeiro no bolso Amor que perdi e outro ganhou Amor que perdi e outro ganhou Não posso pagar passagem Não posso pagar passagem Perdi e eu tenho vergonha Mas tá difícil demais Ei motorista, vê lá o que você faz Dormi com a minha mãezinha Ei motorista, completa um ano a mais É muito bacana ver como a história do Viola Minha Viola se confunde com a trajetória das duplas, não é? E hoje ainda tem Santa Luzia, Natureza, O Menino e o Cachorro e muito mais Vamos pra um rápido intervalo, mas logo eu volto com mais Abel e Caim no Viola Minha Viola De volta com Viola Minha Viola Especial A edição de hoje é dedicada a grande dupla Abel e Caim A escola desses dois paulistas, como a de muitas duplas da mesma época, foi o circo Eles rodaram esse interiorzão pelas estradas de terra Sem carro, sem dinheiro, mas com muita garra e amor pela música caipira E assim, de cidade em cidade, de circo em circo Foram conquistando a todos e construindo essa linda trajetória Agora eu deixo vocês com mais passagens de Abel e Caim no Viola Minha Viola Eu era um garoto, quase um mocinho Quando recebi meu diploma na escola Eu não era muito chegado no estudo Eu gostava mesmo, era cantar de viola Seu velho pai, antes de morrer Vivia cantando por todo lugar Pois vio de peixe, peixinho que sai E com herança herdei do meu pai A sua viola eu dou de cantar Cursei o ginásio, depois o colégio E nas horas vagas me via cantando Depois ingressei na universidade Daí eu cantava só de vez em quando Hoje devo tudo aquilo que sou A uma mulher muito trabalhadeira Quem tanto lutou para me dar de tudo E com sacrifício pagou meu estudo Foi a minha mãe Maria Lavadeira Agora eu sou um doutor formado A minha paixão era ser violero Não tenho motivo nenhum para esconder A minha origem, meu jeito roceiro Me esqueço da vida na hora que entro No sapateado, dançar ou catira Pelos quatro cantos da minha cidade Nos meios humildes e na sociedade Todos me conhecem por doutor Caipira Você já sabe qual é o nome que eu adoro Que todos nós têm orgulho em dizer É o nome de uma imagem tão querida E que nunca nós devemos esquecer É o nome da nossa velha mãezinha É um tesouro pra quem sabe compreender Que lutou tanto e por nós sofreu calada Mas é bem poucos que sabem reconhecer Quando os filhos estão todos pequeninos As pobres mães sem cansar de padecer Pra não deixar falta nada com os filhos Elas trabalham muitas vezes sem poder Se ela é rica, ela tem todo o conforto Mas se ela é pobre, muitas vezes tem que sofrer Ela passa o trabalho e não reclama E tem orgulho em ver os seus filhos crescer E depois que seus filhos estão criados Vem o destino logo para interromper Uns se casam e outros vão para longe Sempre deixando seu coração a doer Um coração que vive cheio de saudade De quem foi embora e demora pra se ver Entre soluço ela se fecha num quarto E seu consome as suas lágrimas correr Como é bonito chama o nome de mãe E satisfeita ela vem nos atender É o nome que na vida eu mais adoro Sendo ela a razão do meu viver É mesmo que adorar Nossa Senhora Que está no céu para sempre nos valer Despreça ela e não ouvir os seus conselhos Este pecado eu não levo Quando eu morrer Levantei um dia cedo Sentei na cama chorando Meu velho tempo de peão Nervoso eu fiquei lembrando Sentei uma dor no peito Igual braça me queimando Ouvi uma voz lá fora Parece que me chamando Eu tive um pressentimento Que a morte na voz do vento Ali estava me rondando Eu saí lá pro terreiro Lembrei as glórias passadas Me vi montado num potro Galopando a sinvernada Quando enfim o ensacenamento De alguém que foi minha amada Que há tempo se despediu Pra derradeira morada Tive um desgosto medonho Ao ver que tudo era um sonho E hoje eu não sou mais nada Pobre de quem nessa vida Na velhice não pensou Ao me ver velho e doente Um filho me amparou Recebo tanta indireta Da mora que não gostou Que meu netinho inocente Chorando já me falou A mamãe já deu estrelos Diz que aqui não é asilo Mas eu gosto do Senhor Nesse meu rosto cansado Queimado pelo mormaço Duas lágrimas correram O espelho do meu fracasso É o prêmio de quem na vida Não quis acertar o passo Abre os olhos muito tarde Quando já era um bagaço Vejam só a situação Ai De quem foi o rei dos peões Hoje não pode Com laço A Deus eu fiz uma prece Pedindo meus companheiros Que perdoe todas as faltas Deste peão velho estradeiro Quando eu deixar este mundo Meu pedido derradeiro Desejo ser enterrado Na sombra de um anjo e que Para ouvir de quando em quando As boiadas As boiadas ali passando E o grito dos boiadeiros No bar de ribeirão preto Eu vi com meus olhos Esta passagem Quando champanha Corria rodo No alto meio Da granfinagem E logo chegou um peão Trazendo na testa o pó da viagem Pediu uma pinga para o garçom Que era pra rebater a friagem Levantou a almofadinha Falou pro dono Eu tenho uma fé Quando um caboclo que não se chega Num lugar deste vem por os pés Senhor que é o proprietário Deve barrar a entrada de qualquer Principalmente nesta ocasião Que está presente O rei do café Foi uma salva de palmas Gritaram viva pro fazendeiro Quem tem milhões de pés de café Por este rico chão brasileiro O seu nome é conhecido Lá no mercado e no estrangeiro E portanto vejam que este ambiente Não é pra qualquer de porra Amém Eu mado muito corteiro Respondeu peão pra rapaziada Esta riqueza não me assusta Topo e aposto qualquer parada Cada pé do seu café Eu amarro um boi da minha boiada E pra vocês tudo indagarão Que ainda sobra boi na invernada Foi um silêncio profundo O peão deixou o povo mais pasmado Pagando a pinga Com o meu cruzeiro Disse ao garçom pra guardar o trocado Quem quiser saber meu nome Que não se faça de arrogado É só chegar lá em Andratina E perguntar pelo rei do lugar Hora de dar mais uma esticadinha nas pernas Mas é rápido, hein? Já voltamos com Viola Minha Viola Especial Abel e Caim O Viola Minha Viola Especial está de volta Hoje matando a saudade da dupla Abel e Caim A TV Cultura teve uma participação importante nessa trajetória Nos anos 60 Em um festival de música da emissora Comandado por Geraldo Meirelles Abel e Caim disputaram a gravação de um disco Com mais de 1.200 duplas E levaram o primeiro lugar Assim eles gravaram seu álbum de estreia No júri estavam ninguém menos do que Raul Torres Menete Atos Campos E outros monstros da música caipira Haja coração Vamos ver mais participações dos dois por aqui Lá no sertão nordestino onde Catulo nasceu Nas noites do Ceará foi que ele conheceu Que só no sertão a beleza E olhando pra natureza Esta canção escreveu É um mar o gente ou não Do ar como este do sertão É um mar o gente ou não Do ar como este do sertão Depois olhando pro céu, pra aquele luar sem fim Viu as matas iluminadas como um imenso jardim E vendo gemer sem vida, as folhas secas caídas Catulo cantou assim Oh, que saudade do luar na minha terra Branquejando lá na serra, folhas secas pelo chão Este luar tão escuro nasce não Eu tenho aquela saudade do luar do meu sertão Catulo vendo que a morte se aproximava do leito Quis que a terra lá do norte fosse cobrir o seu peito Pediu pra ser sepultado no seu sertão adorado Para morrer satisfeito Ai, quem me dera que eu morresse lá na serra Arraçado a minha terra e dormindo de uma vez Ser enterrado numa gruta pequenina Onde a tarde a sua urina chora, sora, viu, vê Morreu Catulo cearense, o poeta do sertão Com ele foi sepultado seu amigo violão Foi seu verso derradeiro E hoje o Brasil inteiro canta O luar do sertão Não há o agente ou não Voar como esse do sertão Não há o agente ou não Voar como esse do sertão Olha seu moço Como é linda a natureza Você é tão bom na beleza Que Deus fez pra gente ver Na luz, na lua, sobre as águas repetindo Tenho uma cor parecida Com as flores do empera Não há, não há lugar igual aqui A lua faz morada no sertão em que nasci É um há, não há, não há lugar igual aqui A lua faz morada no sertão em que nasci Olha seu moço Olha seu moço Pesorinho bem forrado Com as flores do sertão em que nasci Não há, não há, não há lugar igual aqui A lua faz morada no sertão em que nasci A lua faz morada no sertão em que nasci Olha seu moço Olha seu moço Eu lhe dito Eu lhe digo face a face É aqui também que nasce A poesia da canção Não há, não há, não há, não há lugar igual aqui A lua faz morada no sertão em que nasci Não há, não há, não há lugar igual aqui A lua faz morada no sertão em que nasci Há muitos anos passados no mundo existia Uma jovem encantadora, o seu nome era Luzia Um moço apaixonado casar como ela queria Explicando foi dizendo Que lindos olhos tens Eu queria seu amor e seus olhos também Mas Luzia respondeu Estes olhos são seus Mas casar não me convém Disse ela para o jovem Eu não desprezo o amor Porque a graça divina Que no mundo Deus deixou Se você quiser meus olhos E achar que tem valor Neste caso é diferente Deve ele este presente Pra consolar sua dor Vendo ela arrancar os olhos Pensou que estava fingindo E virou-se para ele Foi entregando sorrindo E o rapaz foi pegando E o rapaz foi pegando Com as lágrimas caindo E o rapaz foi pegando Quando olhou para Luzia Em seu rosto ele envia Com os dois olhos mais lindos Pois o joelho no chão E seu jovem apaixonado Perdoe-me, Santa Lucia, eu bem sei que estou errado Peço pra nosso Senhor, perdoai o meu pecado Perdoe-me, Santa bondosa, por eu cobiça mais rosa Que era do reino sagrado O rapaz foi perdoado, ouvindo a santa dizer O amor não é pecado, você pegou sem saber Seu amor eu não atento, não posso lhe pertencer Mas tenha fé em Jesus, que terá a minha luz Pra sempre lhe proteger Eu tive três namoradas em minha vida A primeira foi Rosana com cinco aninhos Eu tinha idade dela e imaginava Que a vida fosse apenas um brinquedinho Um dia ela foi embora e eu fiquei chorando O primeiro desengane eu senti bem cedo A inocência de criança não compreendi Por que a vida quebrou o nosso brinquedo A segunda namorada durou bem menos Eu tinha 14 anos e ela também Me lembro quando sofremos na despedida Por entender os espinhos que a vida tem Eu sabia que ao perder o amor na vida É bem difícil um dia recuperar E só encontrei de novo nos braços de outro Quando ela entrava na igreja para se casar A terceira eu já tinha meus vinte anos E essa Deus a levou para nunca mais Foi este o golpe maior que eu tive na vida Por morar em dois mundos tão desigual A primeira posso um dia encontrar ainda A segunda pode um dia se divorciar A terceira nunca mais eu verei porquê Lá do céu não há caminho para regressar Oh, que bom! Coisa boa ver a tradição da música caipira Em estado mais puro A gente vai para mais uma pequena parada Mas já já eu volto com Viola Minha Viola Especial Aguarde aí! Viola Minha Viola Especial está de volta Chegamos ao último bloco do programa Mas ainda dá tempo de matar a saudade de Abel e Caim O Abel já não está mais entre nós Até 2011 foram 45 anos de estradas junto com Caim Mas o primo mais novo não desanimou não Ele continua levando a nossa música raiz Por esse Brasil afora com outros parceiros Vamos ver mais um pouco da dupla no Viola E também uma apresentação do Caim Com Glaucio e Cristiano em 2012 Na beira do rio do peixe No lugar berrete alto Um casal de labrador Com um ano de casado Tinha um filhinho de colo Que nem era batizado Apesar de muito pobre Vivia bem sossegado E quando o dia arraiava E quando o dia arraiava A canoa ele pegava O rio ele atravessava Pra cuidar do seu roçado Certo dia o marido Muito bem intencionado Precisando terminar Com o serviço atrasado Com o serviço atrasado Uma grande tromba d'água O rio encheu de repente Que ficou todo alagado O mais alto dos barrancos Também ficou transbordado Quiseram voltar pra casa Que a lua tinha rodado Redestino traiçoeiro Do pobre casarrozeiro Olhando aquele aguaceiro Gritando desesperado Um cachorro policial Esperto e bem ensinado Foi-me e me baixou da cama Pois só me havia ficado Quando viu que aquele rancho Ia cedo de inundado Tentou salvar o menino Pra não morrer afogado Entrenaçou nos seus dentes O garotinho inocente E no gesto de valente Travessou o rio amado O pobre casar chora Em preto desesperado A morte do seu filhinho Que as águas tinham levado Quando viram o cachorro Completamente molhado A raça do garotinho Que ele havia salvado Que ele havia salvado Pela força do destino O tão sabor veneno Este milagre divino Foi por Deus determinado Que ele havia salvado Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Senta à tua beira da cama Pensando na vida Com o rádio ligado Naquilo tocou uma música E marcou demais Meu distante passado Era uma música linda A mesma que um dia no interior No alto-falante da praça Alguém me ofertava Com prova de amor Deus, meu Deus Traga pra junto de mim Esse amor em que me faz chorar Que me faz sofrer tão fácil Deus, meu Deus É um salto de um barante Enquanto ouvi a música Lembrei de tudo Da vida passada Lembrei da mocinha bonita O espírito dela Tocou com amor Deus, meu Deus Traga pra junto de mim Esse alguém que me faz chorar Que me faz sofrer tão fácil Deus, meu Deus Deus, meu Deus Tenha piedade de subir Faça com que ela volte Viver sem ela Será o meu fim Viver sem ela Será o meu fim Obrigado 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 O pinhão da pinha E a pinha do pinheiro Sou pioleiro Sou pioleiro Catireiro e folgazão Cantador de profissão Viajado como o queiro Por enquanto tango Danço tango E se tiver Um gostoso arnastapé Danço até o amanhecer O pinhão da pinha E a pinha do pinheiro Arrasta pé da rima As capiminas da mineiro O eu, o aira E minhas da mineiro E o pinhão da capim E a pinha do pinheiro Estou pensando Matupando sobre a rosa Uma cabocla formosa Natural de guaxupé Já fiz meus planos E até no fim do ano Com o arroz Eu junto os panos Vamos ter arrastapé O pinhão da napinha E a pinha do pinheiro Arrasta pé da rima As lá em minhas da mineiro O aira E lá em minhas da mineiro E o pinhão da napinha E a pinha do pinheiro Olha lá Oh, pinha do pinheiro De novo o pedrinho É isso aí, menino E com esse teatro pegando fogo Eu encerro mais um Viola Minha Viola Especial Semana que vem você tem mais uma viagem Marcada aqui com a gente Um grande beijo Eu te espero, hein? Até lá Tchau